BALAS PERDIDAS BALAS PERDIDAS O RAP é scratchback, o RAP é a track A BALA WACK é que seca Ao sair deste feto, me desinfeto Esse foco esqueleto Sai daqui das fora, desenvolve o teu intelecto Homem não é do ghetto, é do Galain Ficando pra street, eu o injeto Como o futuro em minha vida, o meu projeto Mas será que está certo? Já plana-me o que eu faço, por isso está correto E o injeto, não vai olhar a bomba, rima Nem decreto, mas foda-se que só me foda Quando estou quieto, sou inquieto Mas também sou direto E mando que se foda FDB e Beto Capito Beto, tens um gandafog Espeto, não é pra vestibeto, é por Destileto, não tem nada Nada corrente no teto, não sabem Que a vida cruel é como objeto Não é isto a quieto, não mais esperar Que algo de um caia do teto É lutar por ela, e ela mudou o trajeto Procuro só a bacana com o respiro Pelo capital, pois ele não dá afeito Porque é que jogo um feto? Pelo fogo é espeto Não seria discreto se fosse um presidente neto E o hip-hop conecto Igual por seu movimento de preto É tamanho de pulo, tudo seja o que acerto Mas não se foda-se, nada é segreto Toda gente fala, mas nada em concreto Eu sou o eletro, FTP e relisfeto No marco o fundo tá quieto Eu não curto, eu sou o eletro Não fujo daqui, não fujo lá Ele acerto, mira acima Tá mesmo certo, já o boy Eu tiro acerto, underground ligue Eu conecto Eu conecto Jogo acelerado, é mesmo retino e viciado Pum, envelhecido, acabado Pum, velezo, enrabado E FTP, está todo dominado Polito, engravatado Conhecido, jet set Aquele que não se dá conta Muita guia que tamo o submete Aquele MDP que Deus me tira é um feto Job bizado, desengraçados, a ignorância Apeituados no meu retrato e como eu sou Aquele puto cá tem pra abrir os olhos Como eu sou, 18 anos de pressão Combater e vencer que nem o batalhão Mas ter que aturar filhos da puta Aquele leção, o que atrofia muita gente Aquela gente segue em frente contentes Aparentemente, prima o gatilho, segue com isso Ficas contente, não é com essa merda Vais mudar o inferno presente Muita ameaça, joga-lhe Procura o objetivo, a tua taça A tua taça, boy A tua taça, várias partidas 2004 4 bata de corte, velho 4 bata de corte, velho 3 bt 3 bt 3 bt 2 bt 2 bt 3 bt 3 bt 4 bt 4 bt 4 bt 4 bt Obrigado.